Honra e com muita alegria eu convido a fazer o encerramento dessa solidariedade com seu amigo, querido filho de milhão, excelentíssimo senhor Eudim Fragoso. Excelentíssimo senhor, prefeito municipal, recém-conçado de um amigo, companheiro e irmão, irmão Carlos da Silva, excelentíssimo senhor, vice-prefeito, meu amigo, companheiro e irmão do Primo, Vardim Fragoso, em nome dos quatro senhores, o primeiro senhores, os senhores, o mais do Vardim, excelentíssimo senhor, o presidente da Câmara Municipal de Vindade, o padre Marinho, nosso companheiro, logo a dada, ainda há exatos 20 anos nós estávamos aqui, impostando o direito de primeiro e feito de mudar. O cumprimento também dos vereadores, que hoje se impostam nos carros do Poder Legislativo Municipal, cumprimento do pastor Nazim, que está sentando aqui as igrejas evangélicas, cumprimento do senhor Nazim, representando aqui a comunidade católica, cumprimento do meu amigo, Breno, desde o presidente de Câmara, e de forma muito especial, carinhosa, eu cumprimento a cada um de vocês, por estarem aqui, prestigiando essa importante solidariedade de vós. E dizer a grandeza, a importância desse momento, o quanto isso representa para a nossa história, porque todos os filhos da igreja que estão preocupados, tem ruído em nossas cidades de comum. A cidade que não pertence ao prefeito, não pertence ao vice-prefeito, nem ao verdadeiro. A cidade que não pertence à sua população, a cidade tem que servir para o bem-estar da população, para que os cidadãos nela vivem com alegria e felicidade. Nós estamos hoje, sabemos que sempre, não só no lugar, mas qualquer cidade, enfrenta o problema do seu cotidiano. A cidade não é diferente, e não será, e nunca foi. Mas todos vocês sabem o diferencial que vivemos hoje no lugar. Tanto pelo lado do descuído do poder público, que relato de falta de responsabilidade, não cumpriu com seu papel, lamentavelmente, nesses últimos quatro anos. Não é o que nós queríamos, não é o que a nossa sociedade queria, mas, infelizmente, foi o que está acontecendo. E, notadamente, eu vejo a preocupação do Arthur, é o reflete da preocupação de nossa sociedade, do nosso povo, dos nossos visitantes, dos nossos parentes que vêm nos visitar, das pessoas que estimam e gostam dos visitados e visitados, dos seus homens de semana e dos seus povos. A grande preocupação que tem com a falta de segurança, com o medo que tomou conta de nossa cidade, em face da violência que estamos vivendo, dos inúmeros crimes, pequenos, metros e grandes, que vivemos, principalmente, no último ano. Sabemos também de segurança pública estar na Constituição Federal, que é dever do Estado. Não é dever do município. Mas não tem como. É impossível o prefeito governar numa situação de insegurança como nossa cidade está. Então, esse decreto que foi baixado aqui hoje pelo Arthur, criando essa comissão para que, em 30 dias, a sociedade civil, juntamente com o poder público, apresente, juntamente com a Câmara de Vereadores, para o prefeito Arthur, uma solução, um problema, a solução para esse problema grave. Uma solução para um projeto simples, verdadeiro, para um projeto sincero, que poder público, com toda a sua escassez de recursos, com todas as suas limitações financeiras, e irá desenvolver em Portugal. Com parceria com a Polícia Militar, com toda a sociedade, com o plano de vereadores, tenho certeza, ao designar o Pato Municipal, para que seja o Cabeça, como o comerciante de nossa cidade, que vive ali na padaria, o reflete direto do clamor dos nossos visitantes, do clamor dessa população em trânsito que tem que mudar, sobre a falta de segurança, que está deixando grande parte da nossa população em pânico. Então, sobre a direção dele, sobre a coordenação dele, que é uma pessoa de visão, uma pessoa inteligente, capaz de preocupar extremamente com o príncipe da África. Eu tenho certeza que ele concorre a essa comissão de 11 pessoas do Artur Dependente. E que trará, nós podemos confiar que essa comissão trará para você, trará para o Poder Público, uma sugestão, uma sugestão de ação do Poder Público para enfrentar, para ajudar a Polícia Militar, o governo de Minas, no enfrentamento desse grave problema. Eu tenho certeza que os nossos comerciantes têm sido vítimas de pequenas ocorrências, médias e grandes, como disse, além da violência, que vem retirando membros de famílias de dificuldade. pelos crimes. Então, o Poder Público fará aquilo que estiver no seu alcance. Após fazer aquilo que está no seu alcance, eu acho que, pelo menos, fica com aquele dever de missão. E quando se cumpre uma missão, não tenha dúvida que eu refletar a carreira. E hoje, nós estamos. Nessa batalha, nessa caminhada, que começa a manhã. É muito importante que a sociedade saiba de forma correta, transparente, que nossa cidade enfrenta problemas financeiros pela falta de administração, pela administração eficiente. e o pior. Quando passa os quatro anos na administração, que não cuidou bem do seu papel, o prejuízo não pinta só nos quatro anos. Hoje, é lamentável saber que o governo do Artur do Vadim vai ter que voltar nesse risco que já estava pronto há mais de dez anos, que foram destruídos por falta de cuidado. Nós temos trechos de rede de esgoto que vão ter que ser reconstruídos simplesmente porque não foi lavada. Um serviço que nós fazíamos há vinte, às seis anos, toda semana com a gente esgoto de cuidado por falta de cuidado. Nós vamos ter que despender não sei quanto, mas muitos metros lineares de rede de esgoto que estão totalmente destruídos, que só não transbordou porque não tem chovido regularmente nos últimos três anos. Mas nós sabemos porque conversamos com as pessoas, sabemos como estão as suas caixas dentro de suas dependências de seus lados. Então, esse é o exemplo. Nós temos mais de trinta obras públicas de uso comum do nosso povo que estão destruídas. Há exemplo disso que nós que hoje nos pegou de surpresa. Amamos o palanque para passar o Réveillon e comemorar a festa de hoje, tivemos que mudar rapidamente para outro local porque não podíamos repetir aquele costume que tínhamos de vários anos que todos sabem disso, de passar o Réveillon aqui com muita luz, um ambiente claro, sem violência, cheio de harmonia, todo mundo festejando a virada do mundo. Não mudemos. Banheiro sem cotas quebrado, sujeira acumulada de meses, sem luz, sem água cortada, não tinha conta. Então, a comunidade paga caro por isso. Não tem nenhum cidadão que deixe de pagar por isso. Por quê? Todos aqueles que têm na cidade sua casa, seu lote, seu patrimônio, viam destencar os valores de seus imóveis e dificuldades pela falta de cuidado da administração pública municipal. Então, o prejuízo às vezes vai nas pessoas sem a pessoa perceber. Porque ele vê desabar o valor do seu bem, do seu patrimônio que foi comprado por sua hora e trabalho por falta de um cuidado e necessidade que reflete toda a população em todos os imóveis cinco, seis bairros na cidade. Reverter isso tem jeito. Tem jeito porque vai ter um governo que quer trabalhar. Não será revertido na noite por dia, infelizmente. Igual quando começamos o Pico Davo com o Marinho. Nós levamos um tempo a mostrar a cada felicidade do Pico Davo. Mas conseguimos. E daí só foi alcançando vitórias, conquistas e as cidades foram crescendo e valorizando. Agora vamos ter que fazer um pequeno recomeço. Nós vamos ter que voltar naquilo que estava pronto e que não foi cuidado. E nós gostaríamos que a comunidade, toda a população compreendesse. Porque este trabalho ele é do bem de todos. Ele é pisando recuperar aquilo que perdemos. E não vamos tirar os olhos do problema, dos problemas graves que a nossa cidade enfrenta como se tem aqui a segurança. Então, Arthur, Vadigo, vereadores, eleitos, malvados e reeleitos, estão todos conscientes da grande responsabilidade que esperam a todos a partir de hoje. Do grande desafio que é saber que tem um governo para servir a comunidade. Nós não podemos ter um governo que vai se servir a comunidade. Nós precisamos de fazer um governo que sirva a comunidade. E é isso que eu tenho certeza. A sua experiência de imperiador de quatro mandatos, vice-prefeito, prefeito, prefeito e não. A experiência do latido de vereador também de quatro mandatos, vice-prefeito, agora vice-prefeito de novo, eu tenho certeza que essa experiência está sendo colocada em chefe na hora certa, na hora que o pingo dá o mais possível. A responsabilidade que você governa com a economia, com o cuidado, não fazendo desperdício de dinheiro público, eu sou de estimuladorista e acompanhei você pelo que eu mandar o tempo todo. É assim, eu estou dando o exemplo de economia, de racionamento de gastos, é que o prefeito vê sua equipe trabalhar, vê os funcionários da prefeitura animados, sabendo que a cidade, que ele vive na cidade, que eles vivem em seus filhos, está sendo bem-entrada por um prefeito zeloso e amoroso com seu ofício. e nós sabemos que o apoio, o apoio da população nunca faltou e não falta para qualquer governo que quer enfrentar todos os problemas de cabeça e equipe. e nós todos contamos mais uma vez com a compreensão, com o apoio de cada um de vocês, que é o Pico da Bessa. e estamos firmes, conscientes, com os pensamentos elevados em Deus, que que é lá os caminhos desses homens que hoje possam estar nos públicos e direcionar a necessidade. E temos certeza que o apoio dele, que é pai, que é bondoso e que cuida de nós, nunca nos faltou e também não nos faltará para termos o Pico da Água de novo. Feliz, promissora com o povo orgulhoso de nossa cidade. Muito obrigado a vocês, boa noite e que tenham todos em 2017 cheios de muita paz e harmonia. Muito obrigado. Gostaria de convidar meu amigo excelentíssimo senhor Luiz Paulo